Voz te encher não vai mais te chamar, F.P do trem bala Voz te encher vai te chamar, no ritmo louco É gostosa, é! Senta na piroca É gostosa Senta na piroca Que comece a noite, escurecer o céu Seu olhar de maldade, chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada Dá uma agachada safada, encaixa a buceta na vada Dá uma agachada safada, encaixa a buceta na vada Dá uma agachada safada, encaixa a buceta na vada Toma piroca Toma piroca Toma piroca Toma piroca E comédia, tá ligado que é compreender A bala da quarta, senal de sucesso Se tu lança uma, ele vai lançar duas Então tenta, tenta pra ver se tu vai bater de frente com ele Caralho É gostosa É gostosa É gostosa É gostosa É gostosa É gostosa Mas é мон川 Mas é o que // Mas mudado tearam Maia Ou limpa No seu ouvido a parada 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 Dar uma agachada safada, encaixa a buceta na vada Tanma agachada safada, encaixa a buceta na vada Xabução, 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 xabu, se tá na fada Toma pira! E aí, Fê do trem, bala! Olha, o trem louco do YouTube Marquem na história, busca na internet, net Toma pira! Toma pira! Toma pira!